A gente não vê a hora da vida voltar ao normal. Mas pra que isso logo aconteça, agora é preciso ter consciência, aguentar firme e não se descuidar. Por exemplo, máscara no rosto é proteção. Não saia sem ela e use corretamente. Neste momento, evite qualquer tipo de aglomeração. Na hora da conversa, dois metros de distância é o ideal. Isso é cuidado e respeito. Já as mãos são a chave da questão. Higienize-a sempre. Água limpa mais sabão é igual a prevenção. Se cuidar é um ato de amor. Você se protege e protege todos à sua volta. O vírus se vai e a gente fica.